Música Narraram meus espíritos oportunamente, que a rainha santa de Portugal, Isabel, é um desses espíritos que periodicamente vai às regiões dolorosas, como anjo, para buscar aqueles que estão reparando os seus males na terra praticados e mudaram de atitude mental, entre outros que a acompanham, Alta de Sousa, a poetisa Potiguar, dessas regiões dolorosas e as entidades para resgatar aqueles que estão realmente arrependidos, quais os que Allan Kardec ouviu, são atiradas redes magnéticas e eles asseguram, sendo então essas redes puxadas e quando não se tratam de arrependidos autênticos, a sua própria vibração rompe-lhes a rede protetora e desvoltam a região, o que me faz recordar, de uma velha história, algo lendária, de um homem, que era muito mau, que era muito sovina, e que ao desencarnar, viu-se atirado a um poço muito profundo, nesse poço, ele experimentou os tormentos compreensíveis da consciência de culpa, ali estavam outros sequazes, fêmulos, idênticos a ele, e aquilo era, inevitavelmente uma região pandemônica, um dia porém, ele orou, ele orou com profundo sentimento de fé, arrependido e de imediato, um ser angélico se lhe apresentou, e perguntou-lhe, que desejava sair do abismo, estava arrependido, da sua posição de homem, cruel, avaro e perverso, e o anjo lhe disse muito bem, mas isso não pode ser apenas um desejo, é necessário que você tenha crédito, na terra por acaso, fez algum bem, ele começou a reflexionar e não se recordava, por acaso nunca lhe sensibilizou um ancião, estado de penúria, não, não, detestava os velhos, nem uma criança, uma criança escoálida, abandonada, não, não, não tinha afinidade com criança, o enfermo não tinha pavor a doenças, e o anjo paciente interrogou, larga, demoradamente ele sempre tinha, uma postura negativa, para escusar-se de haver feito bem, por fim o anjo disse, não lhe posso fazer nada, porque para sair do abismo, naturalmente você deve ter uma ação positiva, fale-me de uma ação de beneficência, de benemerência, de caridade, de bondade, mas eu fui um homem justo, porém não foi bom, eu fui um homem correto, mas não foi generoso, ele meditou, o anjo disse, tenho que me ir, quando jacei, ele se desça, por favor, lembrei-me, eu gostava muito de equitação, e certo dia montado no fogoso corcel, adentrei-me por um bosque no amanhecer, a natureza exuberante, coava pela folhagem espessa das árvores, os raios do astro-rei, e na estrada, havia uma teia de aranha, com o orvalho da noite, como pérolas e brilhantes, que oscilavam, o animal ergueu a pata, e a destratei, a matar a aranha, eu puxei as rédeas, filo recuar, salvei a aranha, eu fiz um bem, o anjo disse, mas, é um bem, muito modesto, mas é um bem, eu salvei uma vida, agora é justo que eu tenha a minha vida resgatada, e o anjo lhe disse, que seja feita a sua vontade, desceu então, uma aranha luminosa, com fio imerso em luz, e desapareceu, o anjo disse, pode subir meu filho, ele puxou o fio desconfiado, puxou mais uma vez, percebeu que era um fio de nylon resistente, começou a subir, foi a pouco depois, mais aceleradamente, e já estava para sair do abismo, quando dando as braçadas finais, ele percebeu que dava três braçadas, e o fio descia uma, ele deu mais três, desceu uma, ele olhou para baixo, todo mundo que estava na cova, começou a subir, para evadir-se, então ele gritou, o que é isto? o fio é meu, deixe meu fio, o fio quebrou, e ele voltou às origens, a necessidade da vida, superior, porque formamos as nossas regiões dolorosas, através do nosso pensamento, que é o fruto da nossa conduta, diz-me o que pensas, e eu concluirei como tu és, ou diz-me como tu és, e eu saberei o que pensas.